Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, receita de hoje, vamos fazer hoje gente? Olha, vamos aproveitar a manga que tem no quintal? Hoje vou fazer um pudim de manga sem forno. Gente, pensa numa delícia esse pudim de manga, olha só. Você tem manga aí no quintal? Aproveita, vamos fazer um pudim de manga sem forno. Gente, ficou assim uma delícia, fica maravilhoso, tá? Tá? Rápido vocês fazem, bateu, gelou, tá pronto. Vamos para a receita do nosso pudim de manga sem forno? Pensa numa delícia, vamos para a receita? Então vamos para a nossa mousse de manga. Ou pudim de manga. Olha, aqui eu estou usando, gente, manga aqui do quintal. Aqui eu tenho quatro mangas, quatro mangas picadas, maduras picadas. Gente, eu estou usando essa manga aqui, olha. Tem gente que fala manga coquinho, outros falam manga... Manga rosa, manga rosa, manga coquinho, tá vendo, ó? Estou usando quatro dessa, tá? Quatro dessa aqui. Ó, quatro mangas. E vou usar um creme de leite. Tá? Vou usar uma caixinha de leite condensado e vou pegar minha gelatina e vou usar um chachê de gelatina. Sabe aquele pacotinho? De 12 gramas, né? Quando a gente compra, vem dois pacotinhos juntos, né? De gelatina em color. De 12 gramas. Vem dois pacotinhos. Cada um tem 12 gramas. Eu estou usando um pacotinho, tá? Então eu estou usando... Estou dissolvendo ali um pacotinho de gelatina de 12 gramas, tá bom? Deixei no banho-maria ali, deixa eu ver se já dissolveu. Ó, eu dissolvi ele com quatro colheres de sopa de água, tá? Um pacotinho, quatro colheres de sopa de água. Vou dar uma batida nisso aqui primeiro. Depois eu vou acrescentar a gelatina. Tá vendo? É dissolvida. Vou bater primeiro aqui por uns três minutinhos. Bati por três minutos. Agora eu vou acrescentar a gelatina e vou bater por mais um minutinho, tá? Ó, já bati... A forma, gente, eu untei com um pouquinho de óleo e passei um guardanapinho, tá? Agora a gente vai colocar aqui, ó. E vamos levar pra gelar. Até vocês verem que ficou durinha, ficou firminha, tá? Vocês gostam de mousse de manga, gente? É uma delícia. Eu adoro. No canal tem com manga e espada, que eu já fiz com manga e espada também. Bete, vocês vão falar assim, Bete, aqui eu não tenho essa manga. Aí vocês podem usar... Sabe aquela mangona grandona que tem no mercado? Pode usar uma grandona daquela, tá bom? Aqui eu usei quatro, mas é pequena, tá vendo? Aí vocês podem usar uma grandona daquela. Bom, agora eu vou colocar o filme plástico aqui. Vou levar pra geladeira. Por umas quatro, cinco horas, gente. Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, pensa numa delícia. Ah, gente, deixa eu mostrar uma outra coisa. Vocês já conhecem o meu e-book de receita? Olha, gente, esse e-book aqui, ó. É o meu e-book de receita. Tem 20 receitas, tá? Tudo fácil e custa R$29,90. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Bom, agora é só geladeira. Umas quatro, cinco horas. Até vocês verem, ficou firme, tá? Ficou durinho. Gente, ó. Já gelou. Já ficou durinho, tá vendo? Olha que lindo que ficou. Eu coloquei umas folhinhas de hortelã pra enfeitar, pra ficar bonitinho, né? Muito amarelo, né, gente? Coloquei um verdinho. Gente, depois que gelar, sai facinho da forma, tá? Passa um pouquinho de óleo pra poder soltar facinho da forma sem quebrar ele, tá bom? Agora eu vou cortar pra vocês verem, gente. Ah, delícia! Nosso pudim de manga. Pudim gelado, sem forno, gente, né? Olha que delícia, ó. Pegou uns pedacinhos de manga também, né, gente? Ó. Olha que delícia. Ó, ó a textura dele. Parece um cural, né? Olha que delícia, gente, ó. Olha isso, ó. Tá vendo? Fica bem aeradinho dentro, tá vendo, ó? Ó. Servido? Bom, gente, então essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça, compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal, se não for inscrito, tá? E deixe nos comentários, vocês gostam de mousse ou pudim? Eu vou chamar de pudim gelado, gente, sem forno, tá? Então, gente, então foi a nossa receita de hoje. Nosso pudim de manga sem forno. Delicioso. Pensa numa delícia. Não se esqueça de compartilhar o vídeo. Deixar seu joinha e deixar o comentário, que eu quero saber, tá bom? Foi a nossa receita de hoje. Muito obrigado! Obrigado! Tchau, tchau!